Agora que já vieram a última, nós mandamos uma carta para a gerencia, para se sentar na mesa, para dialogar e para chegar a um certo momento. Nós temos um pouco tempo para dialogar acaba, então o diálogo está seguindo. Exatamente, para mim é um sindicato que é dentro da companhia New India? Sim, eu tenho sete anos trabalhando para a New India Assurance, especificamente para a diretora Joy Ragunath. Eu tenho sete anos, e eu me quero impressionar com a maneira que trata seu emprego. Onde é que sempre me pedi como escritora, agora com um emprego há 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 um emprego. E eu tenho que achar um emprego há um emprego há um emprego que não é um emprego há um emprego há um emprego, mas você sempre se sente o que estava para a gente. E eu tenho que achar que tinha uma certa influência negativa quando escolhe de lugar para ir, então não perjudica a mim. Eu tenho que achar que nós temos muito bons trabalhos aqui dentro, com oportunidade para crescer que a companhia sempre tem também. e te chamar no lugar de agarrar o que vai para crescer e agarrar o que vai perjudicar o mês. E qual é a sua companhia que foi agarrar com a gente da sua família? Bom, nós temos um time de gente que se trabalha, que não está urgente de participar. Então, o dia passado, eu tenho agarrar, já não está lamentado que eu tenho agarrar, mas não está se vende, o trabalho está sempre. Então, já não está invitar, é só que eu solicitar que se está praticando a Art of Being Smart, com o psique, trago, com a empresa, que oferece-vos bons salários, secondary benefits, oportunidade para crescer, oportunidade para estudar. E mesmo estes sete anos aqui, não é impressionante com o que nos oferece, nos empleados. Eu estou falando de salários, senhores, mas como o meu presidente destacou, é que a dona Hague tem como oito anos e ganha um aumento de salários, não salários, é o mesmo caminho para o que eu tenho liberdade, ou seja, a maneira que eu tenho visto no princípio, eu não estou capaz de fazer detalhes específicos de o que está se trata. É isso aqui, pessoas não sabem se eu estou fazendo corte, eu estou capaz de ver algo que eu não estou avisando, e eu estou, no momento aqui, PR, no sentido que eu estou fazendo marketing e HR da empresa, que eu tenho como PR, me dá uma cara, mas detalhes específicos de o que está acontecendo, eu não vou compartilhar com você. Pode ser essa é a outra entrevista que é abogado.